Inglaterra e Estados Unidos jogam às 16h desta sexta-feira pela Copa do Mundo e será a segunda partida da segunda rodada do Grupo B. Mais cedo deu zebra! O Irã ganhou o The País de Gales. Com isto, a Inglaterra se classifica para as oitavas com a vitória, mesmo empate da classificação. Afinal de contas, o saldo de gols é muito grande e só uma combinação muito esdrúxula na última rodada tiraria a vaga. Nas casas de apostas, é óbvio, a Inglaterra é a favorita. Na tela para os amigos, para vocês darem uma conferida no seu Cartola Express, as prováveis escalações das equipes. Prováveis, hein galera? Agora aquela parte do vídeo que todo mundo espera, qual o prognóstico do gol de cabeça? Uma vitória da Inglaterra óbvio, que pode ser folgada ou apertada. Lembrem-se que é um jogo que vale a classificação para a Inglaterra. Se estiver ganhando de 1 a 0, para que continuar avançando? A Inglaterra há muito tempo é uma das melhores seleções do futebol mundial, mesclando veteranos com jovens revelações que jogam bola. Agora, meus amigos, vamos pensar no que vale o jogo para os Estados Unidos. No último jogo ele terá um confronto direto contra o Irã. Imagina que Gales faça uma graça contra a Inglaterra. O saldo de gols é fundamental. Vai jogar fechadinho, meus amigos. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, este é o canal Gol de Cabeça, o canal com mais de 3.100 vídeos de acerto. Um canal de números, de estatísticas, de informações, de muita opinião, de lives, lives de cartola, lives pós-jogo do Brasil nesta Copa, entrevistas, lives dos times cariocas. Assista mais um vídeo. Você vai gostar. Você vai querer ser um inscrito. gol de cabeça feito para quem pensa o futebol com inteligência.